Mais uma semana se termina. E, com ela, interessantes novidades no mundo dos videogames. Fãs de Kingdom Hearts iniciaram a semana mais felizes, pois o quarto game da série foi anunciado. Quem ainda tem o Atari 2600, poderá curtir três novos games, que chegarão em cartucho no próximo mês. E a Akiris, de Horizon Chase, terá investimentos da gigante Epic Games. Vamos, assim, conferir o que aconteceu de mais relevante nesta semana, no mundo dos games. Se você preferir, poderá acompanhar o conteúdo em nossos outros canais, como em nosso site. Os links para você nos encontrar estão na descrição. Kingdom Hearts 4 anunciado Para celebrar os 20 anos da saga Kingdom Hearts, a Square Enix revelou não apenas um, mas dois novos jogos da franquia, e um deles é nada menos do que Kingdom Hearts 4. O novo capítulo deve iniciar um novo arco narrativo para a franquia. Vale ressaltar que o jogo ainda está em fase inicial de desenvolvimento, e não deve sair tão cedo. No mesmo anúncio, fomos apresentados a Kingdom Hearts Missing Link, jogo de ação 3D que deve ser lançado exclusivamente para smartphones. E junto com o game, rumores também já se iniciaram, como o que supõe que o mundo de Star Wars fará parte do game. O que você acha? Três novos games chegando ao Atari 2600. Passadas quatro décadas do lançamento do videogame, o Atari 2600 continua recebendo jogos novos. O incansável console receberá, em maio, três games inéditos, através do programa Atari XP. O programa busca trazer novidades para o lendário videogame, com foco em colecionadores, uma vez que o conteúdo disponibilizado é especial e feito com materiais de alta qualidade. Os cartuchos terão acabamento premium, serão todos numerados e terão design especial. Miphe Force é um game com a cara dos anos 80. Miphe Force vem aí para apresentar um game com visual totalmente inspirado nos desenhos dos anos 80, como Caverna do Dragão ou Thundercats. Este roguelite em primeira pessoa vai colocar o jogador para derrotar monstros em um mundo de fantasia que parece saído diretamente de um daqueles desenhos que passavam no sábado de manhã. Misturando elementos de roguelite com Dungeon Croner, o game vai colocar quatro heróis, Vitória, Akinid, Rico, Urog, Maggi, Amage Rockies, o Hunter. Para lutar e encontrar o mal morrer significa recomeçar do início, mas certas melhorias permanentes vão deixando seu personagem mais forte a cada tentativa. Epic Games vai investir na brasileira Akiris, de Horizon Chase. O Akiris, estúdio responsável pelo elogiado Horizon Chase Turbo, anunciou que está recebendo investimento da Epic Games, que é apenas, a dona de Fortnite e da Unreal Engine. 2022 marca o 15º aniversário do estúdio Gaúcho. E com a parceria, a Akiris planeja estruturar seus próximos 15 anos de trabalhos com muito mais estabilidade. As empresas também firmarão um acordo que prevê a publicação de múltiplos jogos multiplataforma ainda não anunciados. Um cara fez o Steam Deck rodar games em 4K com GPU externa. Um youtuber conseguiu fazer a Steam Deck rodar com uma GPU externa da AMD. Em vídeo, ele mostrou GTA V, The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 rodando em 4K, com alta taxa de quadros. O dispositivo da Valve não tem suporte padrão para as ECPUs, mas a comunidade encontrou uma forma de expandir as capacidades gráficas do portátil, através das especificações do console. Gostou das novidades? O que mais te chamou a atenção nesta semana? Conte para nós, nos comentários. Aproveite para compartilhar este conteúdo com seus amigos, que também gostam do melhor do videogame. E se inscreva no Arcade, para acompanhar com a gente o que há de mais interessante no mundo dos games. Até mais!